Revolução, revolução, é o rock da revolução, francesa tchup tchurup, tchup tchurup Revolução, revolução, é o rock da revolução, francesa tchup tchurup, tchup tchurup No final do século XVIII, a França vivia o absolutismo A coroa gastando dinheiro em vestas, torneios e caçadas Enquanto a população não abolia nada E na guerra a França foi derrotada Antes da revolução a França era dividida em estados Flero, nobreza, burgueses, camponeses, os dois primeiros não pagavam impostos Ficando tudo nas costas da população Pois a mesma sustentava a nação Revolução, Revolução, é o rock da revolução Revolução, Revolução, é o rock da revolução O pensamento, Revolução, Revolução, Raquel, Revolução, Raquel, Revolução, Raquel, Revolução, Raquel, Revolução, Raquel, Raquel e Amor A sociedade é a mission de sábado Vamos convocar uma assembleia para resolver a sua ação Obrando impostos do clero e a nobreza Mas a proposta não foi aceita Porque não queriam perder seus privilégios Papará, papará E o terceiro estado deu início à revolução Papará, papará Rebeldes atacando a Bacília Simbolizando o poder do rei O grande medo se alastrava E a declaração era assinada Monarquia, convenção, terror e diretório Papará, papará E todo dia a guilhotina funcionava Papará, papará Revolução Revolução É o rock da revolução 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 É o rock da revolução César Chup, 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 chup Chup, chup Revolução 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 É o rock da revolução Revolução, Revolução, 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 é o rock da revolução